Que o vídeo virou a principal ferramenta de vendas nas redes sociais, isso todo mundo já sabe. E um bom vendedor pode se virar muito bem, como um smartphone, que tem uma boa câmera. Agora, pra ter sucesso, não basta o produto ou o serviço ser bom. É fundamental saber passar isso para o cliente. E é nessas horas que muita gente tem dificuldades. Sabe por quê? Não é fácil passar credibilidade em frente às câmeras. E tem que ficar atento, viu? Porque em muitos casos o vídeo pode até prejudicar uma venda. Meu nome é Wellington Silveira, sou repórter cinematográfico há 10 anos. E tive a honra de registrar e contar muitas histórias por esse Brasil. No dia 25 de outubro, marque bem essa data, eu serei o seu palestrante no jantar de negócios da pizzaria do Jaime. Com o tema, como se apresentar em frente às câmeras. Vem comigo, descobri o potencial que já está com você, mas que precisa ser lapidado. Outra coisa, terá um rodízio de pizza. Te espero lá. Avante!